Um agente penitenciário foi preso na madrugada de hoje em São Francisco, no norte de Minas. Esse aí, ó, Chadson Jonathan Antônio Dias, 25 anos. Ele foi detido por direção perigosa, embriaguez e desacato à autoridade. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que um motorista estava fazendo manobras perigosas num carro no bairro Jardim Regalito. Durante a abordagem, a Polícia Militar constatou que o agente apresentava sinais de embriaguez e estava bastante alterado. Chadson chegou a ameaçar os policiais militares e desobedeceu as ordens da Polícia Militar. O carro foi apreendido e levado para o pátio do Detran. O suspeito foi para o presídio da cidade.